Máginas! É mágica! Máginas! 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 Más? I'm acting a bitch, completely fuck it I'm on this open All that you got in a skin All my death, don't you say Something about you Makes me feel like you're telling you Something about, something about Something about you Makes me wonder to think that I should never Something about, something about Something about All that you got in aman Perfeita como erras a luz na escuridão Quero te levar comigo, então pega a minha mão Quero estar contigo, adoração Leva-te comigo para todo lado Fazer contigo coisas que nunca fiz Quero te fazer levantar mais de neves Quero te fazer mexer mais de neves Quero te levar comigo, então pega a minha mão Quero te levar comigo, então pega a minha mão Quero te levar comigo, então pega a minha mão Quero te levar comigo, então pega a minha mão Quero te levar comigo, então pega a minha mão Quero te levar comigo, então pega a minha mão Quero te levar com seu carinho 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 Quero te levar com seu carinho